Bom, meninas, muitas perguntam pra mim, ai, Thay, mas e aí, como que eu faço pra fazer o acabamento, né? Como overlock, eu não tenho essa máquina em casa, então eu não vou conseguir fazer? Gente, a gente consegue também fazer com o zigue-zague, então eu vou ensinar pra vocês como a gente coloca a posição pra fazer o zigue-zague em toda a peça. Eu vou usar a máquina caseira pra fazer, pra vocês também saberem que não tem o porquê vocês não fazerem só porque vocês têm a máquina caseira. Com a máquina caseira dá pra fazer toda a peça, tá? Toda a calça pantalona maravilhosa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, essa daqui é minha máquina maravilhosa, já nome, eu gosto muito dela, e eu vou colocar as alterações aqui pra fazer o zigue-zague como o ponto pra fazer o acabamento na lateral. Então, eu vou colocar aqui, eu giro o tensor dela, todas as máquinas têm esse tensor, tá? Então, aqui no tensor eu vou colocar o mais alto que eu consigo. Então, eu vou colocar aqui, ó, entre o 9, o 8 e o 9, tá? Depois disso, aqui é o seletor. Eu vou colocar pro zigue-zague, então eu vou colocar aqui no ponto C. E vou colocar na largura do ponto, eu vou colocar ela mais fechadinha. Eu vou colocar entre o 1 e o 2, tá? Então, é assim que eu vou deixar a configuração da máquina pra conseguir fazer esse zigue-zague. Então, eu vou colocar aqui no ponto, eu vou colocar aqui no ponto. E aí E aí